Música 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 Tipo tem slide de ouro Tipo chamo a mina pra chegar pro show Tinha aquela rima de fake, fez surto Chegou do revivo, me emocionou Na boca só espero, nunca quero, conservo, espero O tempo do seu hotel, os que a gente tá fazendo Eu me sinto bem melhor Pra minha família os irmãos e eu vi tudo bem melhor Mesmo escrevendo sozinho, eu me sinto forte Um beijo ótimo